JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY OH WHAT FUN IT IS TO RIDE IN A ONE HORSE OPEN SLAY LADIES AND GENTLEMEN I GIVE YOU THE JINGLE BASE E lá vai, a Flávia então, gerente de marketing do Cadirinha Garden Shopping Fazendo o sorteio, quer dizer, abrindo o lacre, tirando o lacre Porque quem vai sortear é o Samuel, que já nasceu cliente do Cadirinha Garden Shopping Ele que tem 10 anos, Cadirinha Garden Shopping tem 15 anos Portanto, ele já nasceu cliente aqui na região Vamos lá Samuel, então Agora é com você, viu? Você depositou algum botão aí Samuel? Não? Mas Samuel, mergulha lá dentro Olha, o Samuel mergulhou lá, tá pegando lá no fundo Tirou Quem será, quem será, vamos ver Tá tudo ok? Tá tudo ok? Vamos lá, você vai falar Vem aqui Flávia, eu faço o anúncio É homem ou mulher? Ah, porque foram duas mulheres, hoje um homem então Vamos ver Agora temos o primeiro sorteado, né? Foram duas ganhadoras, agora tem o primeiro ganhador Ele comprou recentemente, a data da compra da troca dele é de 19 de dezembro Também no horário do almoço, às 13 horas Ele é morador de Campos Tales É o Januário Pereira de Souza A gente vai ligar pra ele agora pra dar notícia, né? Que ele é o feliz ganhador de uma moto sem 36 cilindrados Que até eu queria ganhar Vai, eu quero ganhar É o Januário então Januário Pereira de Souza Januário Pereira de Souza Ele que é de Campos Tales Januário de Campos Tales Acaba de ganhar então Uma moto 130 Agradecendo ao Samuel Que esteve aqui conosco Obrigado, viu Samuel? Ao gerente da Riachuelo Que está aqui acompanhando também O nosso sorteio Estamos ligando já pra Campos Tales Onde o Januário Foi o grande sorteado dessa moto 135 cilindradas E agora a urna foi reaberta Quem estiver aí com os cupons Pode colocar os cupons Para concorrer amanhã A mais uma moto zero quilômetro E depois Na segunda-feira Dois carros zero quilômetro Um, dois carros zero quilômetro Tchau, dois carros zero quilômetro aw Amém. 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 Dona Flávia, então, está tirando o lacre da urna. E o João Antônio, que é cliente do Caliby Garden Shopping, vai fazer o sorteio, não é, João? Vem para lá dentro da urna, feche bem a roupinha para você tirar do ponto. Vem para lá dentro. Vem para lá dentro. Vem para lá, orgulha e beijo. É o João Antônio que vai fazer o sorteio. Só um João, só um. Vamos ver. É homem ou mulher, João? É um homem. É um homem? Qual a cidade dele? Quarta. De Juazeiro. A quarta moto, então, sai para o Juazeiro. A Flávia está conferindo a resposta. Está ok, Flávia? Correta. Correta. Vamos ver, então, o vencedor é de Juazeiro do Norte. A quarta moto. O nome é? O Apertão de Tarso Fernandes Facundo. Ele é de Juazeiro do Norte. Ele trocou a nota dele hoje. Ah, aliás, perdão. Está 23. Hoje. Está aqui, às 21h30, às 21h30 da manhã. A gente vai ligar para ele agora. Na boa notícia, né? Se ele estiver aqui no shopping ainda, ele sabe. A gente vai ligar para ele. A gente vai ligar para ele na segunda-feira, para informar que ele é o ganhador da nossa quarta moto. Da Trax Jota, preta, 135 cilindradas. Ele pode rodar em toda a região do Caribe. É isso aí, então. O sorteio da quarta moto. Vou só repetir o nome do vencedor. Apertão. Apertão de Tarso Fernandes Facundo. Ele mora no Franciscanos. Bairro Franciscanos. Rua São Pedro. Os Franciscanos. E amanhã, então, um sorteio de dois carros, zero quilômetro, às cinco horas da tarde. Lembrando que você pode pôr nos cupons até minutos antes do sorteio, ok? E nós estamos aqui fazendo o sorteio e a alegria de mais duas pessoas da região. Mais dois clientes do Caribe Garden Shopping serão contemplados por este Natal. Natal Caribe Garden Shopping é duas vezes. Mais Natal e mais emoção para vocês.